Bom dia, estamos mais uma vez juntos para o encontro pessoal com Deus e principalmente com a gente mesmo, com você mesmo, comigo mesmo. Aqui é o Padre Alessandro Campos e eu te convido neste instante a parar com tudo que você estiver fazendo e buscar no íntimo do seu coração uma resposta. Uma resposta para esta pergunta que você mesmo faz. Por que o sofrimento? Por que o sofrimento deve ser aceito e pronto? Já parou para poder pensar nisso? Tem pessoas que dizem assim, tem que aceitar o sofrimento e pronto. Quem foi que te disse que você tem que assumir a sua depressão? Quem foi que te disse que você tem que assumir a sua angústia, as suas dificuldades e pronto? Quem é que disse? Eu não sei se estou errado, mas a palavra de Deus nos diz ao contrário. Ela nos diz o seguinte, que Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida em abundância, a vida em plenitude. Então, alguma coisa está errada. Se alguém diz para você que você tem que aceitar, eu acho que está errado. Nós não devemos aceitar assim as coisas ruins. Não. Não podemos cometer sempre os mesmos erros. Quando se erra uma vez, a desculpa é que nós somos humanos. Quando erramos duas vezes, também se diz é humano. Mas quando se erra três vezes, diz o ditado popular o quê? Isso é burrice. Errar uma vez é humano, mas errar três é burrice. Você vai continuar errando, é? Nós temos que aceitar verdadeiramente que Jesus Cristo veio e tomou sobre si todas as nossas dores. todos os nossos sofrimentos e na cruz, ele pagou todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, vamos pedir ao Senhor que realmente, nesta manhã de hoje, neste dia de hoje, ele possa nos fazer entender que eu não devo aceitar o meu sofrimento e pronto, não. Que ele possa nos fazer entender que os sofrimentos existem para serem superados, não aceitados. Eu vou superar todos os meus problemas. Você deve fazer isso também, superá-los, mas não aceitá-los. E superá-los, indo em busca da solução. Indo em busca de solucionar os problemas, as dificuldades, as tribulações e todos os sentimentos ruins, transformando eles em sentimentos bons. É isso, é esse o projeto de Deus para mim e para você. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos. E amanhã a gente se encontra de novo, se Deus quiser.